Novo Hamburgo aderiu ao plano do governo federal Viver Sem Limite. A assinatura que oficializou o registro ocorreu no início da semana no gabinete do prefeito Luiz Lauerman, com a presença da ministra-chefe da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, integra ações em benefício da pessoa com deficiência, melhorando o acesso desses cidadãos aos direitos básicos, como educação, transporte, mercado de trabalho, qualificação profissional, moradia e saúde. Conforme o prefeito, o plano servirá para o município continuar avançando na garantia dos direitos e na melhoria das pessoas com deficiência. Durante o encontro, a ministra relatou algumas experiências da vida relacionadas aos direitos humanos e acessibilidade. Ela também elogiou a estrutura da administração com a articulação feita pelas coordenadorias de políticas públicas, juventude, mulheres, pessoas idosas, portadores de deficiência e igualdade racial, junto com as secretarias do Desenvolvimento Social, Educação e Saúde.